A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou me abandonar A minha casa E vou te seguir Porque eu quero pregar O teu evangelho ao corpo Eu vou te seguir Jesus disse a ela Ruana, tranquiliza-se O teu lugar É lá junto do teu marido Ali é o teu grandinho Ali é que você vai fazendo o seu trabalho Ali é o lugar onde você tem que fazer o trabalho Dando amor, compreensão e exemplo para este marido Para que ele, olhando como você se divide, como você vive Que ele possa aprender de você Que ele possa assimilar alguma coisa nesse teu coração tão belo, tão lindo Que ele possa aprender com você Eu quero que você dê muito amor a este homem Que dificuldade, não é? Dar amor a aquele que não lhe dá Sucessão 9, 10, 11 e 12 E Joana ficou muito triste Porque ela queria seguir com os apóstolos Pregando o evangelho Aprendendo mais com Jesus Jesus disse não Porque ali era o carma dela, né? A gente hoje entende isso, né? Era o carma dela Ali era o lugar que ela estava, naquela encarnação Não era pregando o evangelho Ela estava pregando muito mais Com o exemplo Com o exemplo para as outras mulheres O exemplo para que ele também comece a pensar em que a atitude que ele está vendo está errada E que ele tem que se modificar Agora, claro que ela não vai modificá-la à força Porque se ele não aprendesse nessa encarnação Pelo menos alguma coisa ia ficar ali no subconceito dele E ele depois, em outras encarnações, iria melhor Quer dizer, ela ia fazer porque ele progredisse também Ela já tinha um grau evolutivo muito maior do que ele Então, cabia ela ensinar a ele E essa também é a nossa missão aqui na Terra, né? Então, ela dá um exemplo também para as esposas do hoje E para os maridos também, quando é o contrário Ele também tem que dar um exemplo para a esposa Quando é o contrário Então, João Ana Mercada pelas injunções domésticas Ela não queria mais Não aguentava mais Mas ela ouviu os conselhos do mestre Então, foi para a casa E dedicou-se inteiramente ao seu lar, a esse marido Quando ele xingava Dizia coisas horrorosas Chegava bêbado Falava sobre política Porque queria isso, queria aquilo Só queria mesmo, mas queria dinheiro, dinheiro, etc Ela orava Orava pelaquele espírito E jorrava amor por aquele espírito Jorrava a luz, compreensão Para que ele fosse melhorando aos poucos Jesus disse a ela que ela devia tratar aquele outro como se fosse um filho Para que é como se fosse um filho? Porque o filho você perdoa tudo Você ama o seu filho Mais do que tudo na vida, a gente ama o filho Não tem ninguém que a gente ama mais do que o filho Não é o marido O marido a gente pode, pode falar Mas, primeiro ou o filho? Tudo é o filho Quem que ela diz aqui não? Para agradar o marido, que ela diz A gente ama o filho Eu não sei Mas, na realidade, dentro do coração da mãe O primeiro é o filho Eu tenho dois filhos O primeiro é o filho O marido já diz Então por isso Jesus disse Trate o seu marido como se fosse o seu filho O filho era iria piantuar O filho era iria amar apesar disso Então o marido também tinha que piantuar E tinha que amar apesar Então Jesus aconselhou-a A segui-lo no próprio lado Não precisava Seguia com os avós Ia com ele e pregar Pregue no seu lado Não é todo lugar para pregar Isso é para todos A minha esposa e minha esposa Primeiro no lado Não adianta você ir pregar na casa espírita E não pregar no seu lado Quantas pessoas Vêm para a casa espírita Faz palestras lindas Mas não prega no lado 14, 15, 16 Então desde esse dia Nossa Joana querida Com muita tipicação e amor Porém esse que na sorte Seguiu servindo Aquele marido E depois ela teve o filho Servindo então também aquele filho Também muito amado E assim ela foi caminhando Mas ao mesmo tempo Seguindo a Jesus Seguindo o evangelho de Jesus Aqui desse livro Fala que Joana Também pregava Lá na casa E no caminho Quando eu fiz esse trabalho Ainda não tinha esse livro Então não se falava sobre isso Mas neste livro E ela também pregava Quer dizer Nas horas Fadas Ela ia Quando a gente vai ao centro Ali a seguir no centro Ela ia e pregava Lá na casa do caminho Falava Ajudava Amparava os sofredores Conversava com aqueles Que estavam sofrendo Ajudava os caídos Ela fazia um trabalho Também social Além do trabalho Dentro de casa Então ela procurou Fazer o que? Esquecer Todas as características Inferiores Aquele marido Então aquelas características Em vez dela ficar Falando para todo mundo Meu marido é isso As pessoas fazem isso Meu marido é isso Meu marido é aquilo Meu marido pega Meu marido tudo Se queixar Joana procurou Esquecer Todas as Esquelas Porque se você Esquece Você procura Apagar Aquilo vai sendo Apagado também É a força Do pensamento Número 15 Dezoceção 17 18 19 20 Então Joana Começou A apagar Essa parte negativa Com seu pensamento Positivo Então ela procurou Ela procurou Esquecer Todas as Essas coisas Negativas Do marido E procurou Ver nele As coisas Positivas A gente Às vezes Começa a ver As pessoas Somente as coisas Negativas Dos amigos Dos companheiros Dos trabalhos A gente Acorda só o negativo E não procura ver O positivo Então vamos cuidar Também nessa Essa nossa visão Né Todo mundo Tem algo Positivo Algo de bom Né Quando a gente Vê as coisas Por isso Aí fizeram Acontece mais Bastante coisa Boa Né Então vamos A madora Com isso Vai melhorando As relações As relações Delas Com o marido Foi melhorando Não que ele Tivesse melhorado Mas ela melhorou Mais ainda As coisas Melhoram Então o céu E criou Aquele filho E o que a mãe Foi aumentar Cada vez mais E a sua Fidelidade Com Deus Continuou Fim Apesar De todas As dores E sofrer Ela não deixava De sofrer Sofrer Ela sofrer Mas a dedicação Era tão grande O amor Era tão grande Ao trabalho A Jesus Que ela foi Vem em frente Então vamos analisar Um pouco Vamos fazer Uma análise Né Desse Desse Maria Nair Pela doze Dia de Veio Para orientação Ó Vamos fazer Uma análise Suona Já nesta Encarnação Que é a primeira Encarnação Que nós vamos Passar Todas Encarnações Nela Nesta Encarnação Nós vemos A grande Necessidade De evolução Neste espírito Ela sentia Essa vontade De crescer Espiritualmente Por isso Ela procurou O mestre Por isso Ela foi Para seguir O mestre E aí O mestre Quando diz Para ela Tratado Maria Ela também Aceitou Aquela Incluência Aceitou Com amor Porque aceitar Com resignação E amor É diferente Do que você aceitar Revolta A pessoa Quando aceita A remontada Está sempre Falando mal Do outro Está sempre Criticando Está pondo O outro Para baixo Ela não Tem nada Dizendo Para levantar Aquele Ombro Caído Para levantar E Ela Com o seu Caráter Relivado E uma Fé Inabalável Em Jesus Do mestre Do evangelho Essa fé Que nós Temos que ter Para vencer Todos os obstáculos Toda a vida Todos nós Temos obstáculos Na nossa vida Ou em casa No marido Com o filho Com o filho Não sei Com a posição Então ela Tinha essa força Para vencer Esse obstáculo Comigo também É a força Não, você não obstáculo Você é o cara Na mão da minha vida 21, 22, 23, 24 Desobsessão E aí Se eu ver Também Joana Eu vou fazer Uma análise Para você Entender Vocês vão Sair daqui Apaixonados Com Joana Eu estou Apaixonada Não faz nada E você não pegar Então A capacidade De amor Ao próximo Então Ela Cresceu Nela Essa capacidade De amor Ao próximo Então Ela amou Esse marido Com todos Os defeitos De ele Como um filho Então Aumentou Nela Você vê Que cada Encaração A gente vai Aprendendo Alguma coisa E vai Exercitando Alguma coisa Que necessita O nosso espírito Por isso Que às vezes A gente passa Um certo Sofrimento Essas dores E aí A gente se revolta Mas esses Sofrimentos Essas dores É para que a gente Possa crescer Espiritualmente Vocês estão Vendo com Esse espírito Porque ela Ela já De luz Pouco 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 Com a luz Com esse Falar De aperfeiçoamento E ela então Também foi humilde Porque ela Catou E aceitou Aquilo que Jesus Disse Porque às vezes Quando você O espírito O mentor Espiritual Chega para você E diz que você Tem que aguentar A tua cruz Você diz Ela vai O que é que há Eu vim aqui Para aliviar E ele diz Que eu tenho Que aguentar A tua cruz Eu não estou Acedendo A revolta Não é humilde Ela foi humilde Ela aceitou Aquilo que Jesus E seguiu Exatamente O que Jesus Falou Isso chama-se Humildade Obrigado Então Ela esqueceu Se desse mesmo A gente As pessoas Às vezes Diz assim A casa é minha Eu sou a dona Da casa Eu equimando A casa é minha Você cala a boca Porque a casa é minha Tem muita gente Que faz isso Não Ela esqueceu Se desse mesmo Ele faz o que ele quiser Mas ele vai aprender Esqueceu se possível Voltando Para aquele Que mais necessitava De evolução Que ela Dela Que ela Diz O corpo E ela Diz Marinho Então Voltemos A do lado E o Como é que é O trabalho Do crescimento Espiritual Desse espírito É para que a gente Aprenda Também Com ela Qual é O trabalho Espiritual Que nós Temos que fazer Nessa encarnação Cada um de nós Tem algum trabalho A fazer Ou é dentro de casa Ou é no trabalho Ou é com outras pessoas A gente tem alguma coisa Então voltamos Na escola O marido Desencarna Ele morre E como ele Tinha dinheiro E ela tinha Uma situação Financeira Muito boa Com a morte do marido Ela ficou A perda Por que Porque ele gastava Tudo Ele gastava Ele gastava Pago Ele tinha Uma vida Dupla Então 25 26 27 28 Subseção Se joão Então Não tinha NPS Tinha Aposentado Filho Tinha Outra Coisa E ficou Na penúria Olha só o sofrimento Aí vem a penúria Aí ela fica com o filho Para criar Se ele é E quem Ela faz Ela vai cuidar De outras Crianças Ela vai na casa De uma família E vai se empurrar Vai trabalhar Como Papá De outras Crianças Para que ela Possa cuidar De seu filho Olha Vejam só A Trajetória Desses filhos E sofrimento Membro de trabalho Esquecendo-se Do conforto E da riqueza Que tinha No seu lar Ela tinha A bestia E empregados Tinha Dinheiro Tinha tudo Alimento Mas Aí ela ficou Sem nada E ela Trabalhou Até a delícia Até que Estava livre Ali naquela casa Cuidando Da sustância Com amor Ela cuidava Dos filhos Da Pessoa Lá na casa Como se fosse Filho dela Era filho dela Com todo amor Com todo marido Ensinando Levando o evangelho De Jesus Para aquelas Crianças Para aquela família Levando a paz Para aquela família Levando o seu exemplo De vida Maravilhosa Que ela teve Espiritualidade E fazendo também O seu trabalho Espiritual De socorro A outras famílias Outras pessoas E já idosa Já com a ansiedade Nossa querida Foi levada Para o O seu trabalho Para ser sacrificada Ou ela Quer negar A Jesus Ou ele A ser sacrificada Ela E seu filho Que era um rapazote E ela Foi para lá E ela E o filho Então dizia Mãe Abidiga Mãe Abidiga Mas que não tem Nada com Jesus E ela disse Não Não vou negar Meu mestre Nunca Não vou negar A Jesus Nem você Vai negar A Jesus Nós vamos morrer Aqui E ela é sacrificada Morta Nessa encarnação Então ela é queimada Juntamente com o seu filho Dizem que o filho Que ela Estava com ela Naquela encarnação É aquele Não é o Divaldo É aquele rapaz Que acompanha o Divaldo Também trabalha Com o Divaldo Na casa Na casa Que ele vem lá Com crianças Aquela casa De crianças Que ele tem O orfanato São antigos padres E freias Que são Reencarnados E que São ovos Abandonados Pelos pais E o Divaldo Cuida daquelas crianças Então aquelas crianças São também Joana Que manda Esses escritos E E Quem é junto De volta Não me lembro O nome dele Mas esse rapaz Era o filho Da Joana Que é muito amigo Do Divaldo Um companheiro Do Divaldo E apresenta Algum Peito Então Essa foi Uma das vidas Dizem Então Diante Daquela Delação Que foi Feita Com ela Sofrimento Ela nunca Abriu boca Para Se desesperar E para Renegar Jesus Ela Aceitou Aquilo Com muito amor Com muito Carinho Por Jesus Então Vamos Fazer Uma análise Nessa Desejinha A gente Vê A Comprova Fidelidade De Joana A Jesus Qual é o Evangelho De Jesus Não sei Se nós Seríamos Fieis Até Esse Pronto De Ser Queimada Viva Foi Queimada Viva Então É uma Fidelidade Muito Grande E uma Certeza Da Vida Espiritual 29 30 31 52 Quem Tinha 15 18 Eu já Chamei Ela 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 Também A gente Vai Analisar Que Ela Testimulou A Fé E A Humildade Então Nessa Encarnação A gente Vê A Sua Grande Fé Em Jesus E A Sua Grande Humildade São Coisas Que a Gente Tem Que Convistar É Humildade É É Muito Difícil Convistar Humildade Nós Estamos No É A Importância Da Família Que A Família Encontra Isso Também Depois Ela Vai Vim Com Trê Nessa Encarnação De Jona Impulsa Ela Ela Escolha E Ela Mostra Que A Terra É Uma Escola Nós Estamos Em Uma Escola Para A Ela Passou Será Que Nós Vamos Passar Dessa Escola De A Família É A Grande Oportunidade Humildade Humildade É Uma Conquista Da Consciência É A Nossa Descosa Conquista A Seguridade Através As vezes A De Muitas Encarações Porque É Difícil Descosa 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 Agora Quando Cessa Isso Se Manifesta Como Sou De Desprezo Descosa Descosa Desconsideração Pela Próxima Vida Que As vezes A Pessoa Fica Desesperada E Não Quer Mais Saber Da Vida E Despreza A Vida Despreza Tudo Aí Está Errado Então Ela Mostrou Que Não É Assim É Tendo Força Descosa E Outra Coisa Que A Diz Também É O Perdão Ela Perdoou Esse Marido Ela Não Ficou Com Raiva Correu Com E Aí No Seguinte Não Deu Remorso Então Ela Venceu Espiritualmente Se A Gente Tem Raiva De Coração Com Que O Marido Com Alguém Que Fez Alguma Coisa Com A Gente Fica Estabinado Gente Não Volta Para 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 Ou Progride Mas Fica Parado E Ela Diz Por Que Porque Ela Deu Perdão Porque Ela Foi Humilde Porque Ela Compreendeu Eu Estou Afirmando Isso Porque A História De Joana É Um Exemplo Para Lógico Bondade Para Uma Pessoa Boa Porque Se A Pessoa Não É Boa Não Aceita As Ofensas Não Aceita O Comportamento Errado Ela Aceitou Sempre Sempre Na Presença Do Deus Sempre Orando Sempre Curando Deus Assim Essa é a Nossa Vida Né Oração De Fé Força Força Procurando A Força Do Mestre Só Ele Que Pode Nos Dar A Força Para A 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 Então Ela Ficou Uma Essas Experiências Esses Fatos Com Essa Vida Nela Ela Foi Ficando Mais Forte Cada Vez Mais Forte Então As Vezes A GENTE SE REVOLTA Contra Sofrimento Contra Contra As Circunstâncias Da Nossa Vida Mas Essas Circunstâncias Esse Sofrimento Que A Gente A Gente Tá Passando Aqui Na Terra É Para Nosso Crescimento Espiritual Enquanto A Gente Não Compreender Isso Vai Ser Difícil A Revolução Ela Compreendeu Isso Rapidamente Esse É O Exemplo Nós Sabemos Que A Fé Demora Muito A Fé Se Você Tem Fé Você Consegue Modificar Muito A Sua Vida Em Tudo Você Consegue Transformar Através Da Sua Fé Compreensão Da Vida Não Adianta A Gente Viver Com Viver Passar Pela Vida Porque Vai Passando Pela Vida A Gente Tem Que A 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 sofrendo pelo sofrimento, se a gente fosse mais evoluído a gente ia aprender sem sofrer não precisava sofrer você vê que ela, que tinha toda a evolução, já naquela época passou pelo sofrimento quanto mais nós que estamos saindo muito, muito abaixo disso tudo vamos então a outra encarnação de um homem essa aí já foi entendida não sei se vai dar tempo a gente fala em todas as encarnações dela, mas se não deve porque a gente tem que ter tempo Joana Inês da Cruz nasceu em 1751 na cidade de São Miguel de Neclar a uns oito quilômetros do México da cidade do México quando jogou o nome de Joana Assange e Javíris de Santila família de pai basco e mãe indígena a mãe dela era indígena o pai era basco e ela nasceu ali de jovem aos três anos de idade ela foi uma menina prodigia a ex-paguer ela era com o progresso desse espírito e numa época muito difícil que a mulher era dita assim pois é disso tudo pelo menos mulher não fazia ajuda estudava mulher não precisava estudar mulher era obrigada a casar contra a fonte de equilíria né uma situação muito diferente da nossa situação e lá nasce ela ela tinha três anos de idade subseção trinta e três trinta e quatro trinta e cinco e trinta e seis por três anos de idade a irmã dela que era mais velha tinha uma professora que ia lá na aula da irmã porque eles eram de família bastada era qualquer família que tinha professor mas a família dela tinha então ia dar aula para a mais velha e ela com três anos estava prestando atenção na aula e lá ela também falava e ela perguntava e ela se interessava em tudo aquilo que se passava e ela com quinze anos de idade já porque ela foi pra casa com a rua e lá tinha muitos livros uma biblioteca muito grande e ela via aqueles livros todos de medicina de ciência bem nova gostava 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 e aos quinze anos de idade ela vai 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 pra corte vai ser dama de companhia na corte dama de companhia na corte silêncio por favor dama de companhia na corte as crianças por gentileza alguém dando a corte as crianças não gritaram então lá na corte ela foi dama de companhia dama de companhia naquela época não era papá era uma pessoa assim era uma pessoa puta que ia pra vacinar também né e ela foi pra lá e o pai viram que ela sabia tanta coisa quinze anos sabia tanta coisa então resolveram chamar cientistas da época professores para que ela respondesse perguntas e eles não pariaram Joana com perguntas sobre medicina sobre ciência sobre filosofia sobre história e Joana respondia tudo respondia calmamente todas aquelas perguntas ela tinha uma sabedoria e conta e aí já nesse espírito que vocês estão vendo na diferença daquela encarnação se envolveu o amor a família nessa encarnação se envolveu o intelecto as duas asas o amor e o intelecto então Joana respondia todas as perguntas claramente e eles então enganavam mais enganavam mais e ela foi respondendo foi a praudida de fé de todos eles era menina prodígio e ela na morte ela tinha mais toda jovem né da época e era muito linda claro que muitas pessoas se enamoraram mas ela não gostou da vida na morte achou que era uma vida muito curta e ela queria estudar ela queria aprender naquela época pra ir pra universidade era difícil ela queria ir pra universidade pediu o pai pra ir pra universidade mas o pai disse você não vai poder ir pra universidade primeiro perguntou o cara e segundo só o homem que faz universidade você não vai aí ela disse então me invista de obra que eu vou eu quero eu quero aprender a sempre então a Joana é a primeira feminista ela defendeu sempre a mulher ela foi uma mulher matanou estudou procurou aprender apesar daquela época haver uma opressão enorme contra a mulher mulher não podia falar em público e ela falava em público ela falou em público com 15 anos né então ela mas ela não não fez aquele desacete aquilo não não existia os seres porque também ela acompanhava a crise espiritual ela tinha pra vir crescer em espiritual e transformava o desolto para a gente por quê ela então explica nesse livro aqui tem uma explicação de Joana falando como de Paulo e Paulo pergunta a ela por que ela foi freira tanto tempo se ela foi freira por causa da educação por que que era por que razão e ela diz o seguinte que ela foi ser freira porque era o único jeito de poder aprender naquela época porque lá no momento ela tinha oportunidade de estudar de aprender e aqui fora não era aquela vida fútil a mulher era feita pra casar ou e pronto ou então a gente já sabe né então era melhor pra ela ir ao governo não que ela quisesse ficar presa no governo não era ela não tinha a vocação não era uma vocação era uma vontade de crescer espiritualmente então eu quero crescer espiritualmente eu quero aprender eu quero estudar onde eu vou no governo logo os filhos e tal aquele negócio e ela então ficou doente porque ela não tinha ela não era muito forte ficou doente saiu do governo foi pra outro depois foi pra casa foi pra outro governo ela foi sororna nessa época ela sororna em desde dela cruz que era o nome religioso dela na rua não faltava com cela ela tinha uma cela confortável porque elas tinham as mulheres naquela época tinham até empregadas seriam aquelas meninas que não apoderam que não tinham doses mas que iam pra lá e então trabalhavam faziam o serviço então ela tinha até pessoas que cuidavam do quarto dela que não era um quarto assim ela tinha uma biblioteca ela tinha nome dela era a treina da biblioteca eles chamavam então ela chamava biblioteca muito linda acho que ela tinha que descobrir muito linda e ela então via aqueles filhos todos estudava ela escrevia poesia tem poesias de Joana que ela escrevia e ela começou a receber na cela ela não sentiu a história da época que ficava admirada com aquela plena portanto conhecimento então eles tinham até o conhecimento de Joana ali então nós iamos verdadeiras palestras com aquela com aquele pessoal ali e aí sabe o que é também as pessoas não é porque estavam no momento pensando não é a mesma coisa que aqui então nesse livro aqui até fala sobre os momentos também e aí Joana lá do governo também com o perseguida perseguindo pelas provas companheiras porque tinha inveja tinham ciúmes porque via aquela menina poça de jovem falando sobre ciência falando sobre o comportamento humano como é que pode ela não foi meio assim ela era autodidata ela aprendia ela era linda longe então ela era conhecida como uma linda longe e era admirada quer dizer ainda possível era linda agora vocês imaginam como ela também sofreu ali dentro daquele convêncio a perseguição das próprias companheiras dela então ela imortalizou também com o direito da mulher nessa época ela escreveu sobre o direito da mulher o direito da mulher de escutar o direito da mulher não falarem o que não podia o direito da mulher ser ela conquistar a sua vida então ela era tida por uma primeira feminista né nós temos que lembrar de uma humanista lembrar de uma humanista imagina então essa encarnação foi a encarnação da inteligência e ela trabalhou até viva para Cristo fé conquista de si fé é a conquista de si e ela trabalhou isso conquistou para ela mudar de nada se quer dizer ela tinha também um lugar apesar de tanto conhecimento ela era humilde no centro de humildade que não seria confiar e a autoconfiança e a autoconfiança que talvez ela tenha autoconfiança e a humanidade que confiar em Deus né essa fé já é esposa e esposa Jesus de cura joana se me ama certo E ela, apesar dessa encarnação, também sempre com o corpo, o irmão, o plano elevado desses ensinamentos do Evangelho de Jesus, essa pessoa ali, mesmo ela tendo um governo, ela não se dedicou só à parte filosófica e científica, mas também ao Evangelho de Jesus, a transmitir o Evangelho de Jesus. Nós temos um livro também de Joana, que fala sobre o Evangelho de Jesus, se for a parte filosófica do Evangelho de Jesus. Então, o Virgo renunciou, tinha paciência com as outras ideias, que eram úteis, e que viriam qualquer... E ela dizia, não, 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 não. Ela dá muitos dias a todos eles. A gente sabe que o governo é tudo, não é? Tem mentira, tem briga, tem sexo às vezes, não é? Tudo que a pessoa não tinha, ela ainda tem paz, ela tem a paz, e tudo, e ela foi uma imagem do Jesus. Então, ela tinha que poder fazer certas coisas. do Evangelho de Jesus, pois só ele viu a paz, e ela não vai ser tudo, não é, porque a pessoa não tem essa situação. Todos nós temos dificuldades, todos nós amareces a tirar, e ela não consegue entender... A primeira é que também a senhora está. O Senhor, o ouro, a prefeitão, tentando melhorar. Estamos tentando fazer alguma coisa boa. As amigas de Deus e os nossos alunos, a mesma coisa era. Então, ela tem um bom viver com todas essas dificuldades. Vocês lendo o livro, vocês vão ver essas passagens de ouro. Então, ela tem que ser, nós vamos analisar um pouquinho sobre a inteligência ativa. Ela não deixou a sua inteligência de calibrar, ativa. Indulgência, indulgência com as treiras, com as nossas colegas dela, que teve no governo, indulgência na outra, nação do marido, filhos, etc. Trabalhou no lar, trabalhou no lar, no governo. Trabalhamento, humildade, vontade forte. Porque se ela não tivesse uma vontade forte, ela não seria o que ela foi. Ela não teria feito o que ela fez. Teria ficado lá na casa dela, lá com os pais. Ela não sei se teve, teve uma vida muito diferente. Não sei se eu tinha aprendido o que ela fez. A gente fazia uma comparação com Joana de Anjos e Tereza de Águia. Não sei se vocês conhecem a história de Tereza de Águia. É muito parecida com a história de Joana. Teve época até que ele fazia-se pesquisa e achava-se que Joana também seria Tereza de Águia. Mas não é porque agora o Divaldo diz que não. Mas porque é muito parecida. Tereza de Águia, no governo que foi ser presa, e ela também se deitou, era poetisa, como Joana, intelectual. E no convento, ela foi no convento, ela começou a fazer uma opção de conventos, criar muitos conventos, mas não porque ela queria criar conventos, mas porque ajudava os operários. Porque ela é uma época de fome, de falta de emprego. Então, como ela tinha que ser dedicada, como ela tinha um grande conhecimento com a corte, ela era uma intelectual, ela começou a ganhar dinheiro para construir governo. Mas era para construir para que desse trabalho aos operários. E aí, quando acabava o governo, aquelas mulheres da corte e tal, quando ficavam velhas, ou quando separavam, a gente estava com fome, ela ia para lá. Então, quando acabava, eles faziam o trabalho, a gente está com fome, não tem trabalho, a gente vai fazer isso. Ela fazia outro convento. Entendeu? Quer dizer, é muito parecida a vida também de Tereza de Águia com Joana. Porque é como a gente fazia essa comparação e se achava mesmo que ela tinha vivido também com Tereza de Águia. Mas, segundo esse livro, agora que está atualizado, e saiu, não, não é isso. Mas é muito parecido. Então, aqui o nosso fim da coisa sobre nós, a gente vai, 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 ela tem coisa, ela é ligada no Brasil. A gente vai, 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 vai. E é o Convento da Lapa, lá na Bahia, que é ano em Brasil. E esse convento existe ainda. Se vocês quiserem ver, lá tem, na internet, vocês pegando, vocês acham o Convento da Lapa. Foi Joana de Anjos, Convento da Lapa. E vocês vão ver o convento, e lá no convento tem o nome dela. ela foi, ela que era a melhor desse governo. Essa é uma última encarnação que a gente sabe dela. Então, lá no governo, também ela trabalhou muito, foi muito meu, de ter que haver um grande, de ter que haver um grande, de ter que haver um caos lá, e... Então, a gente também foi atacada. A gente foi atacada e matada. O Joana foi para a corte e disse, não, vai entrar, dependendo do que é da minha vida. Porque esse está aí, eu imagino, entrar, entrar, e eu vi no quadro. E ela, então, foi para a corte e disse, não, aqui não passa, tem que passar por cima de mim. Mas tem que ver a corte. E aí, ela levou um time, e quando ele se encarnar, Joana volta, né? Uma missão muito importante no Brasil. De volta, só está com a idade, né? Então, talvez não demore muito, mas quando ela vem encarnada, pelo Brasil. Deixa eu ver se eu posso, alguma coisa, aqui diz o seguinte, que quando ela era criança, ela gostava de ouvir histórias, era muito criativa, era travessa, bem travessa, ela não gostava de ouvir histórias, ela gostava de cantar, de pular. Por isso, nesse curso de a autobura, tinha canto, porque Joana gosta de canto, ela gosta de cantar. Ficava séria, e compenebrada, em alguns momentos, teve saído, fora de cantar, em alguns momentos. Era curiosa, e toda criança saudável. Isso era a infância dela. Tem coisa muito linda nesse livro. Ah, que bem aqui. Mas é a própria Joana que revela o modo da sua ação em uma das suas cartas. Uma carta de religião. Fiz-me religiosa, por quê? Embora soubesse que essa condição tinha muitas coisas, falo mesmo, acessórios, não das compagnes, recubinantes ao seu temperamento. Ela tinha muita coisa que era recubinante ao temperamento dela. Contudo, para a total negação que possuía ao matrimônio, ela não tinha vontade de se casar. Ela teve muitos candidatos, mas ela não queria se casar. Então, ela tinha recubinação ao matrimônio. Talvez, tal, o menos descomponcionado, era o mais decente, era o mais decente que podia escolher a matéria de segurança que desejava para a minha salvação. Então, ela queria a salvação dela. Queria segurança para crescer espiritualmente. não seria isso. Segurança não caralho. Queria viver sozinha, não querer ter ocupação obrigatória que atrapalhasse a liberdade do meu estudo. Então, ela não queria nada que atrapalhasse a liberdade do meu estudo nela. Nem, no modo da comunidade, que entendisse o sorcedo e o silêncio dos meus livros. Coisa linda, não? Então, ela queria isso. Eu acho que o que eu expliquei, ela não foi assim de uma vocação que tem a torta que ela passou. Mas, pelo espírito dela, nada que ela não peste crescer espiritualmente. nessa declaração inserida numa carta enviada ao superior, entendeu? Ela justifica-se o amor ao saber. Ela tinha um amor imenso ao saber e ao saber a compreensão da vida. Coisas muito lindas. Aqui fala sobre a produção literária dela. Temos uma produção literária muito grande em suas composições artísticas e literárias, Joana incluiu a fala popular, particular, curioso e até a cultura indígena. Quando ela falou da mesma, ela falou sobre a cultura indígena e o tipo de plástico. Ela era poligótica, falava seis idiomas entre eles quando ela estava lá, lá, lá. Aí ela falava da cultura indígena, ela já sabia o que o que o dele. Quer dizer, quando ela encargar no Brasil, ela já sabia. de acordo com a informação de Paulo Gama ela é considerada como a primeira feminista das Américas ela fez cartas, poemas eu estou vendo aqui alguma coisa eu não estou fazendo o trabalho posso dar alteração é meio difícil então quando ela é joana de Jesus que vive aqui no Brasil brasileira ela esteve com o padre Antônio Vieira na cidade de Salvador onde ele formou lá o Convento aprofundou na vida do Convento ela aprofundou mais as leituras pôde perceber o papel social representado pelos Conventos reconhecendo eles em espaço facilitadores para a conquista de direitos que fora deles que fora deles não eram admitidos nem permitidos às mulheres espaço onde encontraremos missão e contemplação criatividade transgressão também religiosidade genuína religiosidade genuína e verdadeira vocação mas sobretudo espaço de sobrevivência dentro de uma sociedade onde o papel feminino já era definido antes de ter uma mulher quer dizer ela foi do Convento por isso o papel feminino já era definido você vai ter que casar ou então vai ter que casar vai acontecer com você você tem que casar e morrer já vai lá o marido ele casa porque ele mostra o corno que é muita coisa ela vai fugir dessas coisas todas pra ela foi melhor ir pro poder ela tá certo o primeiro posteiro de mulheres fundadas no Brasil foi o Convento de Santa Clara na Bahia em 1677 enquanto nas colônias espanholas já existiam muitos conventos mas no Brasil esse foi o primeiro convento as moças elas eram causadas às vezes porque tinham filhos de casar então o pai moria no convento às vezes porque estavam se prostituindo então moria no convento e assim ou então que eram loucas achavam que eram loucas mas às vezes até morravam loucas eram médicos teve muitas jovens nessa época que foram para o convento quase que não estava no convento mas dizendo que elas eram loucas mas elas eram médicos elas recebiam as mensagens então como não recebia a mensagem de espírito ela louca então ia para o convento a gente diz a gente diz ela está almoçando mas ficava louca porque a coisa era tão difícil tanta coisa que a gente ia ver e ela é difícil mas a dona ela preferiu isso é então em Salvador ela nesse convento da Lapa ela viveu lá até uns 60 anos de idade quando foi sacrificada que eu encontrei ela recebeu ela recebeu esse convento o nome dela era Joana André então mais ou menos a história do povo é essa e Joana então tem esse trabalho de psicologia transpessoal que ela trouxe com os ensinamentos de ouro que ela recebeu lá no mundo espiritual e e ela transmite esse curso de almoçando que vocês tomem mais conhecimento sobre esse espírito leiam os livros dela que são livros maravilhosos e se não entender que é curso tem curso tem curso e esse livro aqui eu recomendo porque é a vida que eu acabei de falar mas é guiado tá Jesus nos abençoe Amém Amém